Estamos de volta com o seu rei de verdade, deputado Hervásio Bezerra. Só dá tempo de lhe fazer mais uma pergunta. Deputado, pretende assumir um cargo no governo do estado, caso seja convidado pelo governador João Azevedo? Permita-me aqui, bem rápido, Felipe, enaltecer, elogiar e reconhecer o trabalho do desembargador Leandro, extremamente eficiente, eficaz e desejar boa sorte à desembargadora Fátima Bezerra, que assumirá o comando do nosso TRE hoje. E dizer que é pouco provável, porque a primeira suplente do nosso partido, a deputada Gilma, não votou no governador João Azevedo. Claro que isso não seria motivo de impedimento, mas nós sabemos que fica complicado e difícil privilegiarmos uma pessoa que não votou com o governador João Azevedo. Mas não sou eu que decido isso. Quem decido isso é o governador. Deputado, muito obrigado pela sua participação. O programa está terminando aqui e a gente se encontra na próxima semana. Bom fim de semana para você e obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho